Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Eu sinto Tua graça. Mesmo não sendo merecedor, ela me alcança. Tua misericórdia, cada manhã se inova. Grande é o Teu amor. Todos os dias, eu sinto Tua graça. Mesmo não sendo merecedor, ela me alcança. Tua misericórdia, cada manhã se inova. Grande é o Teu amor. Que darei eu ao Senhor, pelo bem que tens feito a mim. Vou servir com gratidão, sou o Teu. Vou ofertar o meu melhor. Ouvir Tua voz. Ouvir Tua voz. Grande é o Teu amor. Todos os dias, eu sinto Tua graça. Sinto Tua graça. Mesmo não sendo merecedor, ela me alcança. Sua graça me alcança. Tua misericórdia, Deus, se inova. Grande é o Teu amor. Que darei eu ao Senhor, pelo bem que tens feito a mim. Vou servir com gratidão, sou o Teu. Eu vou ofertar o meu melhor. Eu vou ouvir Tua voz. Grande é o Teu amor. Que darei eu ao Senhor, pelo bem que tens feito a mim. Vou servir com gratidão, sou o Teu. Eu vou ofertar o meu melhor. Ouvir Tua voz. Eu vou ouvir Tua voz. Grande é o Teu amor. Que darei eu ao Senhor, pelo bem que tens feito a mim. Vou servir com gratidão, sou o Teu. Eu vou ofertar o meu melhor. Ouvir Tua voz. Grande é o Teu amor. Grande é o Teu amor. Muito, muito abençoador. Jussara Queregato com a gente. A música Tua Graça. Você dê aliança com Deus, abrindo o nosso espaço feminino. Bom demais tê-la aqui, amiga. Obrigada. Bom pra mim sempre estar aqui. É um prazer. Uma alegria. Hoje a casa tá cheia. Hoje a casa tá cheia. Hoje a casa tá bonita. Hoje a casa tá bonita. Cheia, pois é. No tema Família do Espaço Feminino, vamos abrir essa semana grandes programas. Hoje, eu acredito que essa semana será uma semana de bênção, de esclarecimento. Uma semana em que nós falaremos sobre términos de coisas e início de novas, novas etapas na nossa vida. E eu gostaria muito de ter a sua companhia querida nesses espaços femininos dessa semana. Hoje, no nosso Suprema Família, nós vamos falar sobre Vivendo o Novo de Deus. com esse casal maravilhoso, pastor Júlio e Gisele de Mene. Obrigada, pastor. Obrigada, Gisele, por estarem aqui. Muito eu que agradeço. É sempre bom. E vamos ver o que o papai só tem pra gente nessa semana. Tem. Tem muita coisa nova, né? É. Tem muita coisa nova e boa, né, pastor? É verdade. É verdade. Gisele, é muito bom tê-la aqui, querida. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Deus. Obrigado, Dani. Tô bem, Márcia. Obrigada. Ele sabe, né, o motivo. É muito bom ter vocês aqui. E Jussara, aquele gato querida, de longa data, né? Muito tempo, né? É sempre bom estar aqui. Eu sempre digo que a gente sai daqui abençoado, né? A Márcia chama a Dani pra gente vir e abençoar, mas a gente é que ganha, né? Falam que em aniversário, né? Ai, você que é o presente realmente. O Espaço Feminino é um presente pra gente quando a gente tem a oportunidade, né, Gi? De vir aqui. Então, eu sou muito grata a Deus por esses anos todos vindo aqui. É sempre muito bom. E, assim, durante todos os anos do Espaço Feminino, vocês entenderam, eu louvo a Deus por isso, vocês entenderam o propósito do Espaço Feminino, que não é um talk show, não é um programa de televisão. É realmente um culto. O momento em que nós ouvimos a palavra, o momento em que nós nos arrependemos, o momento em que nós refletimos, pensamos, nos fortalecemos, nos edificamos em Jesus. E, Pastor Ronaldo, que tá aqui comigo desde... Mais longa data ainda, né? Mais longa data. Obrigada por estar aqui, Pastor querido. Desde lá de Manaus, né, Márcia? Isso. O Espaço Feminino ainda era nova mulher ainda, né? Muito tempo, né? E aí, muito tempo. E virou o Espaço Feminino, né? E veio pro Rio de Janeiro. E, sinceramente, assim, eu que também trabalho aqui na Boas Novas, né? E o Espaço Feminino, ele representa a essência do que realmente é a proposta, inclusive, da Boas Novas, né? Que é realmente levar vida, gerar vida, transformação, né? Manifestar essa graça abundante de Deus através da sua mensagem. Não simplesmente, né, estar aí sendo mais um programa de TV na TV brasileira, não. E Deus é bom demais, porque nos ajuda o tempo todo, né, Rosângela? Você tem acrescentado demais, amiga, todos esses programas feitos com você. Tem sido, assim, só benção acrescentando. E eu louvo a Deus pela disposição da vida de vocês, da sua vida. Vou falar igual a Jussara. Gente que é abençoada, né, Jussara? A gente, o que o professor tá falando, é um espaço onde nós somos edificados, viu, Marcia? Pode ter certeza disso. Porque a gente para esse momento do nosso cotidiano e a gente sai com certeza edificado, transformado. Esse novo que a gente vai falar hoje sempre acontece a cada programa. Então, é muito bom e é um privilégio nosso poder participar e estar sendo convidada para estar fazendo parte desse programa sempre, viu? Muito bom. Então, nessa semana, eu vou estar com vocês orando o Salmo 23. Foi o primeiro Salmo, assim, que eu memorizei na minha vida, assim. Foi o primeiro, quando eu era criança, foi o Salmo que eu memorizei, sabe? Teve uma vez que alguém chegou com a minha mãe e disse assim, a Márcia já sabe ler? E eu era muito pequenininha, aí a minha mãe disse assim, não, ainda não. Aí ela disse assim, mas como é que ela sabe o Salmo 23 todinho, né? Que ela achou que eu sabia ler porque eu tinha memorizado o Salmo 23. Que o Salmo 23, ele é uma grande, grande bênção. E eu quero que você hoje se aproprie dessa palavra. Eu aprendi que o primeiro versículo do Salmo 23, no original, foi uma moça judia que disse isso pra mim. Ela disse que no original o texto é assim, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Não é não terei falta alguma, é ele que não falta. Então, ele não falta e ele nos sustenta por isso. Ele é que não pode faltar. Se ele falta, você pode ter o melhor do melhor dessa terra e vai continuar sem sentido. Ele é que torna tudo com sentido. Ele é que é a vida. Nele está a própria vida. Ele é a razão de todas as coisas. E se o Senhor está com você e se ele é tudo, então pode continuar. Pode continuar porque ele vai te sustentar. Eu quero orar com você esse Salmo. Vamos lá? Senhor, tu és tudo. Nós somos as tuas ovelhas e tu cuida de nós. E o Senhor é aquele que não pode e não falta. Não pode faltar e não falta na nossa vida. Nós, acima de tudo, Senhor, te queremos. Tu és aquele que significa tudo. Tu és o ar que respiramos. Tu és o sentido, a razão da nossa existência. Não há motivos para viver, Senhor, se tu não é o Senhor das nossas vidas. Senhor, muitas vezes estamos atrás de coisas, estamos atrás de pessoas, estamos atrás de conquistas terrenas e o que mais precisamos é do Senhor. Que o nosso coração acorde para essa verdade. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos falta. Isso é tudo para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a que essa semana seja uma semana dessa revelação constante em nossos corações. Senhor, Senhor, se estamos hoje começando a semana com a busca equivocada por qualquer coisa que seja material, que o nosso coração se aquete em ti, que o nosso coração se debruce nessa revelação de que tu és tudo. E por tua causa, tudo funciona. Deus, nós te agradecemos porque nessa palavra vamos nos sustentar, nessa palavra vamos nos alicerçar e nos apoiar. Tu és o nosso pastor, somos as tuas ovelhas e tu não nos falta. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nessa hora, nesse momento, porque essa verdade, ela é a nossa verdade, essa palavra é a nossa direção para essa semana. No nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau,ero-te. estava doente e ele chega com Jesus e diz assim, Senhor, não precisa muita coisa não, diz apenas uma palavra, diz aí só uma palavra, ele é tudo mesmo e ele não falta. Vamos para o intervalo? Voltamos já. Ainda que o sol não brilhe mais, Ainda que o mar se levante contra mim, Eu não temerei, Pois eu sei, O meu Deus está aqui, Meu pastor, Tu és, Nada faltará, Nada faltará, Meu pastor, Tu és, Nada faltará, Nada faltará, Ainda que o sol não brilhe mais, Ainda que o mar se levante contra mim, Eu não temerei, Eu não temerei, Pois eu sei, Meu Deus, Meu Deus está aqui, Meu pastor, Meu pastor, Tu és, Nada faltará, Nada faltará, Nada faltará, Nada faltará, Nada faltará, Ainda que o sol não brilhe mais, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que todos os meus inimigos me sequem Eu não temerei Na tua sombra descansarei Nas tuas asas me abrigarei Na tua mesa de honra já preparada Me acertarei Meu pastor Nada faltará Nada faltará Meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Não pode terminar aqui não E a gente vai deixando meio livre Nas gravações Eu sou um pouco assim E aí eu falei Não meu filho Para as coisas novas acontecerem Às vezes a gente está Acho que a gente fecha muitas portas Com algumas coisas que a gente se torna um pouco inflexíveis Só tem que ser desse jeito Não, peraí Rígido É medo do novo Pode As pessoas têm um pouco de medo do novo E aí deixam de usufruir as coisas maravilhosas que o novo pode trazer para a gente Quer dizer, o final Se você tivesse cortado ali Não descobriria o que o arranjador, o que o caro músico poderia ter feito Tem um amigo, o evangelista Sérgio, lá da Assembleia de Deus, amigo nosso aqui do Rio Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é uma identidade dele Ele fala muito sobre a gente sair da nossa zona de conforto E ele sempre diz ao Ronaldo, a nossa zona de conforto impede da gente descobrir coisas novas Realmente, muitas vezes E a gente hoje está pensando nesse assunto, gente, sobre esse vivendo, esse novo É porque Deus nos chama para isso Ele nos trouxe vida nova Não é isso, pastor? Com certeza, com certeza O Paulo vai dizer que nós fomos sepultados no batismo E ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida E o que a gente tem que se perguntar, e é fundamental Porque hoje nós ouvimos muitas vozes São muitas vozes que tem por aí E a gente tem que ter essa certeza É de Deus Esse novo é de Deus Ou é a sua emoção Ou é a sua vontade Ou estão te impondo O que está acontecendo Se é de Deus, mergulha Porque tudo que vem dele é bom Do Senhor só vem dádiva Bênçãos Graça sobre graça Favor sobre o povo Ou então Só que a gente sabe que a relação do novo Ela tem uma relação muito grande com o medo E a gente vive isso Fica aquela coisa Se renunciar aqui, o que eu vou ganhar ali na frente? É por isso que ele chegou para Josué Falei, não temas E seja muito corajoso O que que estava direto daquele homem, né? Eu acho que uma pessoa que mais torceu para que Moisés não morrisse foi Josué É tanto que estavam parados, né? Esse Josué capítulo I, né? Ele pegou, botou o acampamento todo sentadinho Esperando de Deus A beira da terra prometida Então, quer dizer E agora? A gente olha É mole olhar, julgar É, é, é Para viver Sabe o que que me vem à mente? Me vem à mente aquele momento de Lucas 5 Quando Pedro vem de uma pesca Exaustiva, frustrada Não conseguiu nada Mas só que ele estava No entendimento do pescador Porque Pedro não era pescador de primeira viagem, né? Ele já tinha um conhecimento daquele mar ali Aí o que que acontece? Ele vai e está ali ouvindo Jesus, mas lavando aquelas redes A gente pensa que eram redes assim, legaizinhas, maneirinhas de lavar Negativa, eram aquelas, não é? Redes assim, com aquelas cordas, imagino eu, extremamente pesadas Devido ao que a gente sabe um pouquinho sobre arqueologia, né? Graçal, graçal Era, eles deviam ser homens bem, né? Bem fortes mesmo Para poder ter aquele braço Para pegar aquilo ali Então ele estava naquele momento de lavar aquelas redes E só ouvindo Jesus falar ali Poxa, Jesus chega e diz para eles assim Olha só Volta Volta Mas só que aquele não era Aquele não era o horário mais Expediente encerrado Expediente encerrado Olha, volta Para onde as águas são mais profundas E ali lança as suas redes Aí Pedro olha só Senhor é o seguinte De pesca, entendo eu Qual é a sua profissão mesmo? Carfinteiro E eu sou o quê? Pescador Do meu ramo entendo eu Aí Jesus Mais 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 Sobre a tua palavra Eu vou lá Eu vou lá viver Esse novo que tu tem para mim Abraão também é Mais ou menos semelhante, né? Também Foi desafiado a viver um novo, né? Sai da tua terra Da tua parentela Do meio dos seus E vai para um lugar Ele ainda nem sabia qual era o lugar, né? Um desconhecido, né? E foi Também ouvindo uma ordem Eu me lembro Com relação a sair da minha do Cádiz Foi um tempo assim Bem difícil Eu orei durante dois anos Para tomar uma decisão O pastor Júlio falou, né? O medo E a mudança Eles andam juntos, né? Porque a gente tem Aquelas convicções Mas eu estou aqui há tantos anos Meu Deus Foram dez anos Cantando junto Com as mesmas pessoas E lá Como é que vai ser Eu sozinha, né? E Deus falou Deixa os seus conceitos A sua convicção Eu vou fazer Tudo novo Na sua vida E tudo de novo E quando a gente vai Nessa certeza A paz invade Sim, sim Você não tem aquele Aquele saudosismo pesado Ai, por que que eu fiz Aquela, né? Mas que bom Eu estou vivendo algo diferente E está acrescentando na minha vida Como eu cresci Como eu melhorei Como eu estou outra pessoa E as pessoas Elas percebem isso, né? Nossa, você está diferente Daquela época Daquele momento, né? Então, assim É tão bom Quando a gente recebe Essa palavra vinda de Deus E debaixo dessa ordem A gente cumpre Essa obediência Não, Senhor, eu vou Eu não sei o que eu vou ver Lá na frente Não sei o que vai ter Mas eu sei que Com o Senhor à frente Na direção do pastor, né? O seu pastor É que eu acho tão interessante Assim Eu acho tão interessante Assim Se você está Se é um iate lindo Maravilhoso Perfeito Aquele iatezão Com tudo lindo Lá dentro Jesus diz assim Mas você não entra aí não Não entra que esse barco Vai afundar Aí você diz Mas Jesus é um iate lindo Maravilhoso Como afundaria? Agora Se ele disser Pode ter aquele barquinho Meio tos Com aquele buraco Aquela voadeira Com aquele buraco Ah, ela quase entrando ali Duas dedinhas Ou então Com aquele buraco Assim meio 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 fechado Aí Jesus fala assim Você pode entrar Se ele diz Pode entrar Já tá nervosa Só de pensar Já tá nervosa Só de pensar Claro, com certeza Mar, pra mim É tipo assim Pois é Mas olha só Se Jesus diz Tá aqui, ó Esse barquinho Tá todo vulnerável Tá com a sangue Mas pode entrar Que eu tô contigo Hoje, ô meu pai Aí você vai chegar seguro Você vai chegar seguro Mas e o iate Não era mais bonito Mas se ele disse Que não é A diferença Tá na presença dele Você falou no início O Senhor é meu pastor Nada me faltará E fez aquela colocação A diferença tá toda Igual você falou Você tem certeza Que é de Deus? É Se é de Deus, meu filho Vai Aí não importa O instrumento O caminho Que ele tá te mostrando Não tem como dar errado E às vezes Pastor A gente acha, gente Você de casa Que uma coisa é de Deus Quando não tem Nenhum Nenhum obstáculo Nenhum desafio Né? Ah, pastor Júlio Diante da igreja Lá, abençoar Tudo mar de rosas Como? Como? Alô? Não é assim, né? Não, nem sim Deus muitas vezes Ele nos manda Diante de situações Que são situações Desafiadoras Que vão requerer da gente Responsabilidade Implicação É porque a gente é muito visual, né? A gente acha que o bonito Que é aquilo que atrai Que é Uau, é essa porta É ali que eu vou entrar E às vezes a gente Se frustra muito, né? Não Abriu É bonito É legal É por ali E às vezes não é, né? Jesus Ele acha Eu acho não Ele é o maior exemplo Para a gente, né? Hebreus 12 Fala aqui Para nós olharmos Para ele Autor e consumador Da fé, né? E fala ali Que ele sofreu As afrontas, né? Enfrentou a cruz Pelo gozo Que estava proposto, né? Então ele sabia De algo lá À frente, né? Que estava proposto A ele Então ele enfrentou Essa cruz Enfrentou toda a oposição Enfrentou toda a traição Enfrentou toda a O abandono ali Que ele Por parte dos homens Daquele que ele Veio a princípio Para eles Que eram os próprios judeus O seu próprio povo, né? E o povo não recebeu E quando ele Nos Coloca algo No nosso coração É Ele dá os meios E dá as condições Mesmo que sejam Caminhos Que Não sejam tão atrativos Ao olhar Não é, pastor? Sem dúvida alguma E a questão É essa De crer Nessa palavra E de Perseverar Nesta palavra E seguir Sabendo que você Não está sozinho Você não está ali Porque você quer Pode até coincidir Essa vontade Esse desejo humano Com o divino É difícil pra caramba Isso aí Eles falam que é difícil, né? Mas a gente Não, eu estou aqui Porque Deus me quer aqui Então eu vou Seguir em frente Pastor, desculpa, Gisele Por favor É porque ela falou Da questão da paz Que sente Porque é muito interessante A pessoa entender Que quando você está Dentro da vontade de Deus Você pode olhar pra mim E não achar Que seria uma coisa boa Mas eu vou estar sentindo Que é bom, perfeito É agradável É muito interessante Pode o caminho Parecer Aos olhos dos outros Estranhos Tortuosos Deserto Mas a gente atravessa Com essa paz de Cristo É uma convicção Tão grande De que é De Deus E crer que a vontade de Deus É boa, perfeita É agradável Porque eu vou estar Me sentindo bem Eu vou estar Sentindo agradável Eu vou estar em paz Mesmo que aos olhos Dos outros Aquela situação Possa parecer Absurda Até Então eu falo Que a paz É o árbitro Em nosso coração Então a gente vai Caminhando Pode estar dentro É, às vezes Chamam de maluco Isso é verdade É tão bom É tão certo Sai da zona de conforto Pra quê? Mas você sabe Que não é duvidoso Porque tem É a certeza realmente Da presença É, o pastor O filho falou Uma coisa muito interessante No início do programa Né, essa coisa Nossos ouvidos Muitas vezes Ficam ouvindo muitas vozes É, cada um fala Muitas vozes Cada um vai falar Uma coisa Parece que só Atemoriza mais É, porque às vezes A gente procura ouvir Aquilo que a gente Está querendo ouvir Isso, Gisele Verdade Então se a gente Tiver com medo Um pouco maior Que a fé Medo dentro de nós O que acontece Com todos nós Não Às vezes as pessoas Olham pra gente Assim, acham que tem Algo de especial Né, é o Cristo Então se é o Cristo Não somos nós Né, pode estar com Com você, inclusive Que não está nem aqui Falando Mas pode estar aí E cheio de fé De poder de Deus Pra transformar vidas Né Mas quando A nossa fé Está menor Do que o nosso medo Quando vem uma palavra De medo A gente recebe Diz assim Tá vendo Então não era pra eu ir Não é pra eu fazer E a gente Saber discernir isso Às vezes Essa inquietação Ela é necessária Essa questão Desse sair Da zona do conforto Quando está tudo Muito confortável Ali, muito certinho Eu não vejo isso Na palavra Ele trazendo isso Pra gente Era o apóstolo Paulo Na hora que ele Estava bem Que ele conseguia Chegar numa cidade E pregar a palavra Estava tudo certo Aí ele simplesmente Preciso ir pra outro lugar Cadeias me esperam Quando o Senhor Jesus Cristo Pega E ele está Está pregando Na cidade Acredito até Que seja Cafarna E aí ele está Lá pregando E o pessoal Está recebendo A palavra E aí está Frutificando E tem gente Vindo ser curada Tem gente Vindo ser alimentada Aí ele Importa ir pra outra aldeia Não, e aquela Hora do monte Transfigurada Aí vem Elias Não é? E aí você olha Não, aí Pedro diz assim É bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Vamos ficar aqui Resolvido o problema Resolvemos O próprio Pedro Não só ele Mas sabe que Pedro Ele representava a turma lá Ele expressava O que os outros Ficavam com vontade de falar Aí deixa o Pedrão Falar ali Então fala Pedro Fala Jesus contou a história De morte De ressurreição De Opa, não, não Está aqui minha espada Está preparada Ninguém vai tocar no Senhor O Senhor não vai morrer mesmo E aí claro Ele não estava compreendendo O que era aquele novo de Deus ali Não só pra Jesus Não só pra eles Pra humanidade Pra história O próprio Pedro Jesus quando começa a falar É necessário que eu morra Aí Pedro chega com Jesus Fala Jesus Fala essas coisas É, então Tu nasceu pra ser cabeça Não, calma O nosso rei Como é que pode? Filho de Deus Não vai acontecer isso contigo Não fala essas coisas Aparta-te de mim Sai pra trás de mim Satanás Você sabe das coisas dos homens Mas não entende das coisas de Deus A ressurreição A Bíblia Ela não é lógica Mas ela é coerente Então tem muita coisa Ninguém vai explicar cientificamente Uma ressurreição Não é verdade? Mas pra ressuscitar Tem que morrer Então ela é coerente nesse sentido Então Jesus O grão De mostarda Pra poder nascer a plantinha O grão tem que passar Tem que deixar de existir Você vai chegar ali Cadê o grãozinho Que eu plantei aqui Não existe mais o grão Não existe mais a semente Existe a planta O que nós estamos aqui pensando Então é assim É que Se Deus coloca Essa paz Que é o nosso árbitro No nosso coração E guarda o nosso coração E a nossa mente Nele No que ele tem Então A gente vai avante A gente vai firme Confiando Que ele é aquele Que vai nos ensinar o caminho Que devemos seguir E o próprio Salmo 23 O que o salmista diz Ele diz assim Guia-me Por veredas Por caminhos de justiça Esses caminhos São aqueles que ele preparou São aqueles que ele já preparou Pra você Antes mesmo que chegasse A sua mente Esses caminhos já estavam preparados Sem dúvida alguma Deus é o nosso pai Ele é o melhor pai que existe A gente tem dificuldade A gente tem dificuldade com isso De confiar nisso Crer e confiar De que de fato O que ele tem Pra cada um de nós É bom É bom E tendo essa certeza A Bíblia diz Que a dúvida não provém de Deus E a Bíblia diz Provar e vede Provar e vede Façam prova de mim Caminhar Descobrir essa certeza de Deus E seguir em frente Seguir em frente Com paz no coração Com equilíbrio Em saber que vai experimentar Esse tempo de refrigério Esse tempo de justiça Esse tempo de paz Essa vitória Que ele mesmo Ele de fato De fato prometeu Agora A gente tem uma dificuldade Talvez cultural Que a gente A gente quer que as coisas Caiam prontinhas Acho que é uma cultura nossa Enlatado ali Desde o descobrimento do Brasil Foi assim A gente vem com essa herança De receber tudo pronto Tudo pronto Só que o evangelho Não é isso O evangelho é percorrer O evangelho é caminhar O evangelho é ir E sabe Esse 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 Chamamento do Senhor A termos realmente Trabalho A termos ali Aquela dedicação Nas coisas Quando começamos O espaço feminino Ele tinha toda uma Ainda estava Engatinhando Tinha tanto Tanto detalhe Tanta coisinha Que estava assim Meio que E aí A ideia era Senhor Como ir Como continuar Como caminhar aqui E ele foi nos mostrando E ele foi nos mostrando Ele foi dizendo Olha vai Por aqui É interessante que uma coisa Vai puxando a outra O pastor Júlio falou Das vozes E só reconhece a voz do pastor Quem é ovelha E aí você falou Deus foi mostrando Senhor é por aqui Mas teve a sensibilidade De reconhecer É Deus falando Eu acho que tudo dá certo Quando a gente tem Essa intimidade com o pai Porque só reconhece Quem é íntimo Quem tem essa busca E aí consegue identificar Essa voz Essa voz é de Deus Então é por aqui Ouve a minha voz E me segue Isso E assim E não tem errado Ouvir a voz dele Sempre dá certo Sempre dá certo Agora Ouvir a voz dele Requer o que? Requer que a glória Seja dele A honra seja dele O foco seja nele Muitas vezes A gente está aí Sem reconhecer Essa vontade que é boa Perfeita e agradável Rosângela A gente diz assim Não vai ter nem um aplausinho Pra mim Não vai ter nem um Um holofotezinho Acho que é por isso Que ele vai mudando sempre Porque a gente pode Ter a tendência De se sentir soberbo Diante das coisas Tudo está tudo bem De repente você está vivendo Uma vida cristã Tão em paz Estabilizada Tão estabilizada Onde está tudo bem E o sentimento De se achar É demais E aí você já começa assim Eu acho que eu sou muito abençoada Tudo está bom pra mim Sou eu que faço Aí começa assim A achar que é você Sabe É uma linha bointena Mas a gente infelizmente A soberba vai entrando Aí eu falo assim Olha você que sai em pé Cuidado pra não cair Eu oro muito por mim No sentido assim Senhor não me deixa Nem ter a mais Nem ter a menos Pra que eu não venha Porque realmente eu acho que A soberba humana É algo que Uma vez eu estava aqui E assim Televisão é um negócio Que as pessoas Você sabe A respeito do espaço feminino Você sabe Que aqui não tem essa coisa De holofote De aplauso Até o Ronaldo Estava falando que a TV Agora vai ficar tão boa Tão boa Tão boa Que os defeitos Vão aparecer E eu falei Eu acho que é bom Eu acho que é bom Aquela ruga vai aparecer Eu acho que é bom Será que é o som da verdade Então assim Aí uma vez eu estava aqui Com E você sabe Que o espaço feminino O foco é Jesus Ele é a estrela Ele é a estrela Ele é o centro A ele é a glória A honra Eu estava aqui Com o Ronaldo Santos E ele estava cantando A gente estava falando Da palavra E uma pessoa ligou E disse que O neto tinha Ido Pro hospital Entrou em coma E faleceu O médico veio E disse para a pessoa Olha A criança faleceu E ela foi E se recolheu A um determinado local Lá E começou a ouvir O louvor E era do Ronaldo E ela Creu O médico voltou E disse Olha Ele voltou a viver Glória a Deus Ele voltou O menino voltou E foi aquele estardalhaço Foi aquela coisa E ela dizendo no ar assim Ronaldo Foi a tua música Aí eu para tudo agora Não faça isso Querida Não faça isso Não tem música do Ronaldo Aqui que tenha poder suficiente Sabe a honra Querida A honra é de Jesus A glória é de Jesus Não existe como A gente É perigoso Pastor É perigoso isso gente Então assim É sempre ele Porque dele Por ele Para ele São todas Todas as coisas É bom que você fez isso Porque talvez Eu acho que o problema todo São as pessoas Que não tem essa coragem De fazer isso Para tudo Porque aí Nós que vivemos isso A gente vive muito isso Então eu achei ótimo Para tudo Porque Identificou para quem é Que é para Deus Mas muitos aceitam isso Porque eu não tenho um corajoso Para falar para tudo E aí a gente acaba Como ser humanos Que somos Não é verdade Foi minha música mesmo E o ego Se ela deixasse o ego Ia ser bom para o programa Claro Foi no meu programa Que aconteceu isso Entendeu Então realmente Você ser autêntico E assim A gente tem que se Realmente Acordar Para qual é o nosso foco É Jesus Tem Implicações também Né Marcia Quando a gente Dá um passo novo A gente às vezes Quer que sejam Os problemas antigos Né As dificuldades Antigas Que a gente vai vivenciar Naquele momento ali E às vezes A gente não Não pensa Que quando Principalmente Quando essa Quando essa ordem Vem de Deus E para as coisas de Deus Elas trazem as implicações Que o próprio Cristo Já disse na palavra Que teria Né Ontem na escola dominical Estava falando Sobre ser discípulo A gente lembra Sobre ser discípulo E uma das versões Que a gente utilizou Da palavra Falava assim Se você não Não puder pensar Nessas implicações Do que é me seguir Do que é carregar A minha cruz Então você Não está apto Nem comece a ser discípulo A construir a torre A ir para a guerra Não é isso? Naquele contexto É o texto É o texto É você Está hoje com a gente Aqui nesse tema E a inspiração Que desejamos Que exista no teu coração O convite Que desejamos fazer a você É que você realmente Fique muito sensível a Jesus na tua vida, te dirigindo, te orientando para você ter certeza que esse novo é totalmente dele para você e seguir a ele, seguir como discípulo a ele. Porque se ele diz, vem a mim, vem a mim, então pode vir. Vamos para o intervalo e voltamos já. Olá, meu nome é Roberto Lopes, sou chefe de cozinha do restaurante Balada Mix Recreio e hoje eu vou preparar um sanduíche light que nós temos no nosso cardápio, chamado cottage com tomate seco. Vamos aos ingredientes aqui, primeiramente eu tenho pão árabe, uma unidade de pão árabe, tenho duas colheres de sopa de queijo cottage, tenho duas colheres de sopa de pasta de tomate seco. Aqui você vai encontrar no mercado tomate seco em conserva, tá? Essa pasta é feita da seguinte maneira, você vai separar um pouco do tomate seco e picar na faca e a outra parte, uma colher, você bate com o auxílio de um liquidificador e depois você junta os dois preparos, correto? Aqui eu tenho peito de peru fatiado, você tem fácil acesso, você encontra em qualquer mercado, tá? É o peito de peru clássico, correto? E aqui nós vamos ao preparo, é muito simples, um sanduíche totalmente saudável, tá? Vou ter o auxílio de uma frigideira, tá? Pra gente aquecer o pão árabe e a gente vai pra montagem do sanduíche, tá? Vou ligar aqui o fogão. Vou esperar ele aquecer. Aqui nós levamos o pão árabe até a frigideira. E tem o processo de aquecimento do pão árabe, que é o segredo, tá? Ele dá o contraste da textura do sanduíche, as duas temperaturas, tá? A gente aquece dos dois lados. Lembrando que esse sanduíche é super saudável, tá? O teor de gordura é bem pequeno, o queijo cottage é um dos queijos mais saudáveis que tem, tá? Ele é feito a partir da redução da coalhada seca. E o nível de gordura é bem pequenininho. O tomate seco também, ele é feito ao forno. E a conserva dele também é bem light, bem tranquilo de se trabalhar. Então é um sanduíche bem equilibrado. Então pra quem tá de dieta, é um sanduíche light, que a gente trabalha aí. Aqui eu aqueci o pão dos dois lados, tá? Eu vou levar até uma tábua. Vou desligar o forno. Pronto. Com o auxílio de uma faca, eu vou cortar com o árabe ao meio. Divido em duas partes. Vou vir com a parte de tomate seco. Vou espalhar em uma parte do pão. Espalhe em toda a extremidade do pão, tá? Uma banda. Na outra extremidade, eu vou colocar o queijo cottage. Esse sanduíche você pode fazer em casa. Os ingredientes têm fácil acesso. Qualquer mercado você encontra, tá? Pra quem tá de dieta, quem tem uma alimentação mais saudável. Espalhei. Agora eu venho com quatro fatias do peito de peru. Coloco em cima do peijo cottage. Agora nós vamos fechar o sanduíche, certo? Agora com o auxílio de uma faca bem afiada, a gente vai dar o corte pra finalizar e servir no prato. Nós cortamos aqui em sentido diagonal pra que a apresentação fique bonita no prato, certo? Vou pegar o prato do lado de cá. Quando você corta o sanduíche, você sempre tem que lembrar aqui que a parte que fica aparente com os ingredientes, você coloca pra fora, tá? Você apresenta o sanduíche sempre com a parte pra fora aqui. Certo? E a outra parte você coloca pro lado de dentro. Então aqui, eu vou relembrar pra vocês todos os ingredientes. Depois eu vou tá repetindo, tá? Eu vou falar um pouco das propriedades de cada ingrediente pra vocês. Altamente saudável, tá? O queijo cottage é um queijo que você encontra em qualquer mercado, tá? Eu vou tá repetindo pra vocês agora os ingredientes. Eu tenho um pão árabe, quatro fatias de peito de peru, duas colheres de sopa de queijo cottage, duas colheres de sopa de tomate seco. Lembrando que as duas colheres de sopa de tomate seco vão ser transformadas em pasta. Uma colher você processa no liquidificador e a outra colher você pica na faca e junta os dois preparos e finaliza. Correto? E o peito de peru você também encontra em qualquer mercado. Bem simples, quatro fatias de peito de peru. E aqui você tem um sanduíche altamente saudável e nutritivo, tá? Pra quem tem uma dieta fit, pra quem frequenta a academia. Então, assim, é um sanduíche que você consegue consumir de uma forma bem saudável. Agora eu vou chamar um intervalo e é isso. Eu acredito que o espaço feminino é, assim, uma missão e essa missão, ela é dedicada ao Senhor Jesus. É pra ele, por ele. E eu queria agradecer, pastor, por todas as vezes convocado aqui vir trazendo uma palavra de bênção, uma direção de Deus pra gente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que tenho que dizer, assim, aos nossos telespectadores diante do tema proposto. Olha, seja o novo que está se descortinando é de Deus. É um novo filho. É o primeiro filho. É um novo rumo profissional. É uma nova igreja. Eu seja... É de Deus. Vá em frente. Vá em frente porque aí você será vitores. Você pode ter certeza disso. Deus é bom demais. Gisele, sempre acrescentando, sempre abençoando nossas vidas. Eu que agradeço, né? De todo o meu coração e dizer que às vezes a gente teme mesmo, né? E isso é importante pra gente se sentir humano e não super pessoas, né? E quando a gente consegue sentir isso, esse friozinho na barriga, é a dependência que a gente precisa ter de Deus ali, né? Ele vai estar com a gente. É que ele começou a boa obra, é fiel pra completá-la, né? Então, obrigada. Ó, sem palavras. Muito bom. Josélia, querida, obrigada sempre. Obrigada. Também, também, eu faço as minhas palavras, a do pastor, da Gisele. Sempre bom estar aqui. Eu queria deixar pras pessoas, né? Que mudança, ela sempre traz um tempo pra gente de crescer. Então, aproveite a mudança em Deus, né? Aproveite essa mudança em Deus e cresça, porque é muito bom. Pastor Ronaldo, querido, obrigada. Uma mudança completa, né? Eu ainda continuo por aqui. Olha, querida Rosângela, você sempre, sempre, sempre vem na minha vida. Olha, amiga, espero que esse programa mostre pra todos nós, assim, que mudar é necessário, se faz sempre necessário e que as mudanças, como o pastor falou, se estiverem em Deus, elas sempre vão concorrer para o nosso bem, com certeza. E elas são doídas também, né? Toda mudança, a gente não pode deixar de falar isso, de reconhecer que são doídas, mas a gente se refaz para um novo que Deus vai nos proporcionar sempre. E acho que estar aqui com vocês sempre foi uma honra pra mim, viu? Estar presente na casa dos outros através de vocês. Desconstruir pra reconstruir. É, pra reconstruir. O bonito, assim, por exemplo, até me referi aqui muito a Márcia, porque eu conheço bastante, né? Então, não é assim, aquela mudança, aquela mudança de imatura, fica mudando toda hora de tudo e nunca acaba nada, não. Não é assim, né? Sempre focada, né? Como ela é um foco. É um foco, né? É um foco, né? Termina um ciclo, cumpre um propósito, isso aí que é lindo. Filho na fé, assim, né? Aí eu tenho que puxar, não tem jeito. Vai fazer alguma coisa? Senta, pensa com o Senhor. E sempre imaginando assim, eu vou começar aquilo que eu posso concluir? Isso aí. Né? Isso é sempre, sempre, filho na fé, a gente sempre orienta, olha só. Olha, gente, agora eu vou dizer uma frase que eu sempre disse em todo tempo, em algum tempo e depois dei uma parada com isso, mas ó, fica com o melhor pai do mundo. Fica com Jesus. Amém. F45 FADES! FAMO Música FAMO 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 FAMO